Salve, salve, torcida, tricolor, fala galera, olha, o que eu vou dizer depois de um jogo desse? Acho que a primeira coisa é, sinto muito, sinto muito pra você que não esteve aqui hoje no Maracanã, pra você que não pôde vir no Maracanã, e ainda mais pra você que estava pessimista, achando que o Fluminense seria amassado pelo Atlético Mineiro aqui no Maracanã, depois de duas derrotas consecutivas. Eu falei no pré-jogo de hoje, eu falei que o Fluminense tinha totais condições de vencer, tinha totais condições de ganhar, que o time vem no processo de evolução, dá pra ver isso claramente. O jogo contra o Flamengo mostrou isso, não teve jogo contra a Juventude, e hoje essa evolução ela foi confirmada, ela foi ratificada, pelo que o time mostrou em campo. Não foi a melhor atuação do Fluminense na temporada, ou a melhor atuação sob o comando do Diniz apenas. Foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, um jogo grande e uma vitória gigantesca, uma vitória à altura do Fluminense para o Futebol Clube. Hoje o time foi mais uma vez um time de guerreiros, é isso que a torcida quer ver em campo. Ah, que bancada vem junto, não tem jeito, sempre foi assim e sempre será. O time fala em campo e a torcida responde, hoje o Fluminense falou. Foi tudo mil maravilhas, foi tudo perfeito, claro que sempre tem problemas, sempre tem defeitos. E a gente não pode simplesmente tapar o sol com a peneira para alguns erros. Mas hoje isso tem que ficar em segundo plano, porque o Fluminense fez um jogo muito seguro a maior parte do tempo. O Fluminense esteve atento, não nos momentos em que levou os gols, esse foi o problema. O Fluminense entregou três gols para o Atlético. O Atlético não jogou para fazer três gols nessa partida. Começou um jogo meio desinteressado, dando muito espaço e o Fluminense foi se apresentando. E só golaço. Chegando para o Luiz Henrique foi o gol mais normal, só golaço. Desde o primeiro até o final, foi só golaço. Coisa linda, o gol do John Arias. Um passe do Ganso, Luiz Henrique ajeita de calcanhar e ele chega batendo. Jogou muito hoje o colombiano. Na jogada do gol do Cano, no primeiro, ele faz a escolha certa. Olha o Samuel Xavier passando, mete para ele. O Samuel Xavier faz o cruzamento. E o Cano de barriga, que é mais simbólico que isso, um gol de barriga. E o Cano fez. Daí o Fábio vai lá, faz aquela besteira completamente desnecessária. Não podia levar um gol como aquele, mas levou. Mais uma vez o Fábio errou. E é preciso ter atenção. É preciso ter atenção. Hoje deu certo, mas é o segundo erro que o Fábio... Daí a gente cita também os erros, não só o que foi bom. Porque num jogo mais difícil, num jogo mais complicado, num jogo mais apertado, você pode perder três pontos numa jogada dessa. Mas beleza, o Fluminense estava tão bem no jogo que respondeu rapidamente. Num gol de Samuel Xavier. E aí a gente tem que exaltar. Samuel Xavier vem fazendo bons jogos com o Diniz, vem ganhando confiança. Hoje fez uma excelente partida, uma grande partida do Samuel Xavier. Cruzou na cabeça. Aliás, o Luiz Henrique cruzou na cabeça dele e ele faz o gol sem chance de defesa para o Everson. E quando tudo parecia, né? Agora está dominado, 3 a 1, pá. O Fluminense leva o gol numa desatenção do sistema defensivo, que é gerado também por um... O Voadem, cara, jogo com o Voadem, não tem como o Voadem não aparecer. O Voadem tem que aparecer de alguma maneira. Deu três minutos de acréscimo, o gol sai com quase 49. Os seguros policiais já estavam dentro do gramado. O Atlético ia cobrar o 50 anos, os caras estavam correndo dentro do gramado. Olha essa loucura. E daí sai o gol. Teve desatenção do sistema defensivo, ok. Mas teve gente falando que o Voadem chegou a levantar o braço para apitar o futebol no primeiro tempo. Para mim não ficou claro que ele deu mais um minuto. Então assim, o jogo já tinha acabado. Ele deixou com o braço, cantei, e aí deu no que deu. Menos mal que hoje a noite era do Fluminense. Não tinha jeito. Não tinha jeito de chegar a essa vitória. E o Fluminense fez por onde? Antes da gente falar do segundo tempo, a confusão. O Mohamed, técnico do Atlético, sem necessidade alguma, vai ofender. Ele xingou o Luiz Henrique, mandou ele tomar naquele lugar. Por nada, deu uma confusão do cacete no intervalo do jogo. O clima foi quente para o vestiário e voltou assim para o segundo tempo. O jogo continuou pegado, saíram vários cartões. E aí, meu amigo, o Sasha vai lá e faz aquele gol. Cruzamento que vem da direita. Mais uma desatenção da defesa. O Manuel estava na marcação e deixou o Sasha antecipado fazer o gol. Mas aí eu vou fazer o seguinte. O Manuel, mais um erro do sistema defensivo, ele poderia ter evitado a antecipação. Ok. Mas que partido do Manuel. Mais um jogaço. Depois disso, meu amigo, ele não perdeu mais nada. Mais nada no jogo. Foi impressionante. E o André, depois que sai o Erico, principalmente, cresce demais no segundo tempo para cima do Hulk. Joga demais. Joga demais. Aliás, todo mundo jogou muita bola hoje. Cri Silva também foi bem. Mostrando, respondendo a confiança que o Diniz está depositando nele. Está dando uma sequência a ele. E dando uma resposta. Hoje ele também foi bem. Todo mundo jogou muita bola. E aí ficou aquele pavor ali. Todo mundo, ah, está aí o Diniz. Ah, está aí o Diniz. Gente, vamos esquecer 2019. Vamos abraçar. Ou a gente queria ver o Maracanã mais cheio. Todo mundo queria. Mas a torcida não parou de cantar um instante. Aliás, palmas para a torcida mais uma vez. Um show. Um show do seu torcedor de novo. Cantou do início ao fim. Vamos acreditar. Porque tem que acreditar. Agora é o momento de crescimento. Agora é o momento que o Fluminense vai ter condições de brigar por coisas mais altas. Conseguir manter uma sequência. Perder o ponto lá atrás. Bobos no início. Porque hoje poderia estar em uma situação de dia 4 tranquilamente. Então você não tem por que não confiar quando a gente vê que o trabalho está evoluindo em desempenho e está trazendo resultados. Prova de que está em evolução. O emocional não foi para o raro depois que leva o empate. O Fluminense continua tentando jogar. E aí, meu amigo? O gol do Cano. Que golaço, cara. Estava ali. Eu levei um susto porque eu estava fazendo uma anotação. Quando eu olho, a bola já está vindo. Eu só vejo o Cano chegar e pum. A bola entra na gaveta com o zagueiro, com o curva dando o gol. Espetacular. Mais um golaço. E aí o Fluminense vai controlando o jogo. Num contra-ataque. Um belíssimo passe do André. Em velocidade para o Luiz Henrique. Que teve calma. Tirou o Natan Silva. Chutou. A bola bateu nele. Ele entrou. E aí outro ponto importante também. Luiz Henrique muito mais confiante de novo. Na entrevista que ele deu depois do jogo, na TV Globo. Ele fala sobre isso. A confiança que o Diniz deu para ele. E como foi importante as palavras que o Diniz vem passando para ele. Dá para ver. Eu nem vi. Eu só ouvi entrevistas. E aí é que está o papel de um cara que não é só técnico. É de um cara que sabe lidar com o ser humano. Faz a diferença também. E deu para sentir só ouvindo o que o Luiz Henrique estava falando. E hoje a gente vê que jogo fez o Luiz Henrique. Aliás. Luiz Henrique, Ares e Cano. O trio de frente ali. Você está acolado. Não tem o que falar. É nota 10. É para mim é nota 10. Um jogo desse. Ganso jogou muito também. Armou o time. Não foi. Acho que ele não deu uma assistência, se não me engano. Mas estava ali o tempo inteiro manuciando o ataque. Municiando o ataque. Dando passos importantes. Um passo para o Ares. O gol do Ares não é dele, mas o passo para o Luiz Henrique é dele. A jogada é dele. Então assim, está todo mundo de parabéns. Um grande jogo do Fluminense. Um jogo gigantesco do Fluminense. Provando que esse time tem condições sim de alçar voos maiores nesse campeonato. Que não tem um grande favorito. Que não tem nenhuma equipe jogando com um grande futebol. Então não tem por que acreditar que o Fluminense pode continuar nesse processo de evolução. Crescer no campeonato e brigar a parte de cima da tabela. É isso que eu faço para você, um vítimo, um torcedor que falou, que ainda não é só. Se associa, tem novos planos aí agora. É hora de chegar junto com o time na arquibancada, no estádio. Apoiar. Porque se chegar junto com essa galera, os caras estão correndo, estão dando a vida em campo. Eu acho que o Fluminense pode conseguir coisas boas ao longo dessa temporada. Beleza? Daqui a pouco eu volto com mais em zona mista. Com muito mais da repercussão dessa grande vitória do Fluminense aqui no Maracu. Valeu, galera!